Balança essa bandeira, Maranhão! O melhor senador do Maranhão é Flávio Dino! É 400, é só confirmar! Bateu no coração, vambora nesse passo Tum, 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 agora é 400 O Maranhão tá todo num abraço Tum, 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 agora é 400 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 Senador é Flávio Dino, agora é 400 Senador é Flávio Dino, é 400, Maranhão! É só confirmar! É Flávio Dino, é 400, é 400! Bateu do coração, bora nesse passo Tum, 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 agora é quatrocentos O Maranhão tá todo num abraço Tum, 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 agora é quatrocentos Agora é quatrocentos, agora é quatrocentos Senador é Flávio Dino, quatrocentos Agora é quatrocentos, agora é quatrocentos Senador é Flávio Dino, é quatrocentos É só confirmar, senador Flávio Dino, quatrocentos É Flávio Dino, quatrocentos